Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, o entrevistado de hoje é o William. Olá pessoal, que está aqui no nosso canal, vai falar sobre o cartão, o Trig. Nós vamos falar desse cartão aqui, que é o Trig, que é o cartão com cashback, que é controlado pela financeira Omni. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. E também, não deixe de clicar no sininho, que assim que esse vídeo for proar, você receberá o vídeo em primeira mão aqui no canal, tá certo? William, se apresente para o pessoal. Olá pessoal, meu nome é William, sou formado em Marketing. E hoje a gente vai poder apresentar o nosso querido cartão Trig, né? Isso, o William fez o cartão Trig, nós vamos saber como foi que ele fez. Fica ligadinho no canal, para vocês conhecerem toda a entrevista, que é gostosa, e nós vamos falar a novidade do Trig, que só eu sei falar para vocês aqui, só o nosso canal vai adiantar para vocês aí a novidade do Trig. Eu acho que o William também não sabe, vai ficar sabendo primeiro aqui com a gente no canal. William, vamos começar a entrevista então, falando do Trig. Primeiramente, como você conheceu esse cartãozinho preto, o black deles aí, e aquele cartãozinho verde, que é do Trig também, que é a mesma função, que é a função gold. Certo. Então, eu venho conhecer o seu canal, né? Aí, fui dando uma fuçada, queria um cartão mais experienciado, né? Aí, eu vi o Trig, você falando sobre ele, aí me interessei. Aí, fui à sua procura, né? Aí, me achou, o William me achou, falou, Leandro, vamos gravar um vídeo. Eu falei, vamos, eu não conhecia o William também, e aí, marcamos hoje para gravar esse vídeo aí, né? Então, você baixou o aplicativo. Isso, eu baixei o aplicativo, E ele pediu alguns procedimentos, né? E eu fui passo a passo. E aí, você fez pelo aplicativo do celular. Isso. Quanto tempo demorou, William, para o cartão ser aprovado? Você fez o aplicativo de todos os seus dados, a resposta foi em quantos dias? Cara... Ou foi na hora, ou foi algumas horas depois que o cartão foi aprovado? Eu, no mesmo dia, ele foi aprovado. Só deu a opção para escolher ele, né? Como a gente tem ele aqui, o cartão black, né? Black do Trigger, né? Mas ele tinha a opção do verde e o preto. Por que você escolheu o preto, não o verde? Mais chamativo, né? Você vai em outros lugares, né? O pessoal passa, nossa, o cara... É, o cartão preto, ele é um cartão mais para um grupo mais elevado, né? Então, ele é mais discreto. Sempre discreto, então, ele te dá um destaque. Boa, esse cartão é preto, é black, né? Então, ele é um cartão gold, é um cartão da variante gold internacional, tá certo, pessoal? Só muda a cor. Mas ele é um cartão gold internacional. O William escolheu, então, o preto por ser o cartão mais em destaque aí, para... Chama atenção, né? É um cartão bonito, preto, realmente ele é legal. William, é... Chegou o cartão? Você já usou esse cartão? Já usei. Tá gostando? É o que eu mais uso. É. O William vai falar o limite já já para a gente saber. Mas ele me mostrou o aplicativo que ele vem usando o cartão quase que diariamente, né? E ele tá gostando muito, né? Então, por sinal, é uma... A Trig é uma fintech, não é um bando, né? Então, ele é uma das fintechs que tá em destaque aí, saiu recentemente agora na exame, falando aí que a Trig é um concorrente do Nubank, do Nubank, e... com cashback, na verdade, e um belo de um programa de cashback aqui no mercado, por sinal, por uma fintech, tá certo? William, é... Vamos falar então do cartão virtual. Você utiliza o cartão virtual ou não? Não, agora no momento não estou usando o cartão virtual. É, porque dentro do aplicativo tem a opção do virtual, né? Antes de chegar o cartão na casa, ele te deixa você usar a caciqueira, o virtual. E depois você pode habilitar o virtual, só comprar um site e coisa parecida, tá? Mas, no seu caso, você não vem usando. Não, não, não. Só o PIS também. Só o PIS também. Só o PIS também. Cashback. Você sabe o que é cashback? Não, não sei o que é cashback. Cashback é um programa da Trig, onde o cliente, ele pode, toda compra que ele faz, ele paga a fatura, ele recebe um percentual em cashback que ele pode, depois, estar utilizando na sua fatura, tá certo? Porém, ele tem percentuais de cashback, por valores de compra. Então, eu vou te dar um exemplo, eu fiz uma simulação pra você entender. Se você gastar, aqui no nosso vídeo, também está aparecendo aqui do lado da nossa tela, do vídeo, o que eu estou falando com o William, que é pra vocês terem mais afermissão de fatura, né? O William, se o William gastar 3 mil reais por mês, no cartão dele, certo? Ele vai ter um percentual de 1% do valor da fatura. que vai trazer pra ele por mês 30 reais na sua fatura. E por ano, 360 reais. Certo? Esse é o cashback com um percentual de 1%. O limite do cashback do William é 1.3 para a William. O limite qual que é, William? O meu limite é 1.500. 1.500. Vamos fazer uma simulação com os 1.500 do William, tá? Então, se você gastar aqui 1.500 reais, dá pra você ver? Dá, tá vendo? Eu vou mostrar pro pessoal do canal aqui, tá aparecendo pra vocês também na tela. Tá certo? Então, 1.000 reais, 1.500 reais, o William gastando, ele vai ter um percentual de 0.70 de cashback. Que vai trazer pra ele 10,50 por mês na fatura. Por ano, 126 reais. Eu achei muito pouco. Pra você ganhar esses 10 reais, tem que gastar 1.500 reais todo mês? É muito. É muito pouco. É muito a fatura e pouco o cashback. Isso. É muito valor, é muito alto. Então, 1.500 reais por mês, você vai ganhar 10,50 de cashback. Né? E agora tem um problema que eu quero colocar na sua ferida aí pra gente dialogar aqui na entrevista. Você sabe que o Trig, eu vou montar aqui no cashback, mas só pra gente brincar aqui um pouquinho pra ficar gostosa aqui na sua entrevista. Você sabe que o Trig, quando você recebe, o cartão, você tem 3 meses sem pagar anuidade. Depois, você vai pagar 9,90 em 12 parcelas. Vai dar 118. Então, o que acontece? Acontece que se o Willian gastar 1.500 reais por mês, que é o seu carcião limite, você vai ganhar 10,50, não é isso? De cashback. Se a anuidade é 9,90, vai sair de graça o cartão. E vai sobrar 60 centavos dos 10,50. Dá pra entender? Ou seja, se ele gastar 1.500 reais por mês, ele mantém a anuidade grátis do cartão pra sempre. Se ele gastar todo mês, ele tem que ser de 12 euros. Mas tem uma desvantagem também. Por exemplo, se você não gastar esses 1.500 reais. Ah, sim. Então, você tem que entender que... Agora, outra... Eu tô bom no fogo aqui, mas... Por exemplo, gente, 9,90, anuidade de um cartão desse, internacional, que te dá problema de fidelidade, de graça, né? E que deixa você sacar o dinheiro também dos caixas 24 horas, tanto do limite parcial ou total, não é verdade? Então, eu acho que 9,90 não é uma anuidade cara. 118,80, perante os cartões internacionais que a gente passa aqui no canal, Vitor, tem cartão internacional custando 290 reais, internacional. Então, tem cartão gold custando aí 300 reais. Então, tá dentro da faixa até um pouquinho menos por ser o cartão internacional. Então, entre a anuidade do cartão e o valor que é cobrado, eu te garanto que você que tá bem, tá tranquilo. É vantajoso. É vantajoso nessa parte, sim. Tá? Viu como já mudou aqui a comércia dele? Não era vantajoso, agora foi vantajoso. Porque é assim que nós temos que fazer os cálculos, tá pessoal? Entender. É um programa de habilidade gratuito, tá certo? Onde você vai fazer compras, logicamente, e vai ter o retorno na fatura. É pouco, 10,50, é muito pouco. Porém, se paga a anuidade. Se ele não usar, não tem problema. Vai vir na fatura, por exemplo, 5 reais, a anuidade é 9,90, ele vai pagar 4,90. Tá ótimo, né? Se ele gasta 500 reais, vai vir um cashback na fatura, de... que nem vai entrar em 3 reais, não tem problema. É 9,90, vai pagar 7. Então, é assim que funciona o cálculo que você tem que entender. É um bom cartão, sim. Nesse momento, a gente entendeu que o trigo se torna um bom cartão. Então, se você gosta de usar ele, não é verdade? Aí, tá bom? Mas eu tenho novidade, vou te contar que a gente vai gostar. Você e o pessoal do canal aí vai adorar as novidades que eu vou falar. Vamos entrar aqui, então, nas tarifas e aí eu já falo das novidades. As tarifas do TRIG, pessoal, então, novamente, 118,80 no idade do cartão, 12 parcelas de 9,90. A segunda via do cartão TRIG, 9,90. Tarifa para saque, 4,99. Uma bela de uma tarifa, né? Para saque. Saque internacional, 10 reais. Então, é pouco também. A tarifa de saque é 4,99 nacional, 10 reais internacional. E a TRIG, mais uma vez, é controlada pela financeira OMIM. Tá? Quem não conhece a OMIM, é uma financeira. É aí que tem o investimento de imóveis. Em várias cidades, existe a financeira OMIM. Aumento de limite, aumento de limite, ele se dá pelo aplicativo celular. Então, você faz ainda a solicitação do limite pelo aplicativo. Então, se você solicitou hoje, um novo aumento é solicitado daqui a 45 dias. Então, ele pode, de 45 dias a 45 dias, solicitar o limite. Tá? Escreve um motivo e pode ser que eles não peçam nada e pode ser que eles peçam um comprovante de renda para vó ou não. Pode ser que em alguns casos não peçam nada. Certo? Novidades. Então, nós tivemos na feira, vocês viram lá da Trig, nós tivemos na feira da Fanta Vintut, nós somos o único canal que apresentou lá, entrevistamos o pessoal. Querem dar uma olhadinha, um pedacinho da entrevista com a Trig? Dá uma olhadinha no vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui no estande da Trig. Olha o cartãozinho da Trig aqui. Tô com a Marcela, minha amiga, que faz parte da Trig também. E nós estávamos conversando aqui agora no estande, né, Marcela? É. Vocês sabiam que o Trig, é um cartão da variante Gold internacional e que tem a garantia estendida que caso você compre um produto, ela estrague depois de um ano, você tem mais um ano de garantia estendida pelo produto, pelo cartão da Trig, que esse cartão é beneficiário a isso também. Pois bem, vocês viram o vídeo que eu mostrei pra vocês aqui agora, da Trig. Você viu, Iner? Gostou? Foi. A gente tava lá na feira da Pintut, e aí, é... a novidade. A Trig, além desse cartão, que eles têm, que é o verde e o preto, estão lançando agora, provavelmente agora em outubro, a pulseira, a pulseira cartão. Ou seja, vocês viram que eu apresentei pra vocês? Vocês viram que eu apresentei pra vocês? A pulseira por aproximação aqui no nosso canal? Pois bem, a Trig tá lançando também a pulseira por aproximação. O cliente Trig pode solicitar, assim que eles liberarem a... a Trig lançar a pulseira cartão, os clientes Trig poderão solicitar também a pulseira por aproximação. Então, é aquele vídeo que eu mostrei da pulseira cartão, né? Já fizemos um vídeo desse. A Trig tá lançando agora para os clientes da Trig e para aqueles clientes que querem virar a Trig poderá solicitar a pulseira cartão. Você já viu esse cartão, essa pulseira? Não, nunca tinha visto. Você vai ter ela aqui, você vai fazer a pulseira, você vai aproximar ela da maquinha de cartão e pagar. A vez que você levar o cartão, você leva só a pulseira e por aproximação você consegue fazer o pagamento. Tem mais fácil, facilita tirar o cartão do bolso, só. Por aproximação. Então, você vê, é uma coisa legal, uma novidade da Trig aí e o nosso canal trazendo para vocês em primeira mão aqui o cartão de crédito alta renda. William, o que mais que nós temos para falar aqui para finalizar a nossa entrevista? Do Trig? Eu sou bastante feliz por poder usar esse cartão, né? Por ajudar bastante também, né? E é isso. O pessoal do Trig, que estiver vendo o vídeo, aumenta o limite para o William aqui, tá? Aumenta, hein? Ele quer limite, mais limite. R$7.500 é pouco, ele quer R$3.000, para ele poder chegar lá nos R$30,00 por mês aí, para dar aí um ponto de percentual de cashback. Tá certo? Pessoal, então, quero te agradecer, William, por você ter vindo aqui no canal, ter chegado aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, ter conhecido o William aqui. Se vocês quiserem fazer comentários, fazerem mais perguntas para o William, para mim, deixe um comentário aqui embaixo do nosso vídeo. E se inscreva no canal, hein? Se inscreva aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Abraços. Eu quero mandar um abraço. Você quer mandar um abraço para algum pessoal da sua família, de algum lugar? Ou seja, eu vou mandar um abraço para o meu pessoal aqui. Bom, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Ceará lá. Não sei se vê o canal do Leandro. Ceará é recorde de audiência no nosso canal. Nosso canal bate em eco em Manaus, Ceará, no ar, em Goiás, na Bahia, Fortaleza. Nós somos recorde de audiência lá. Logo no mundo inteiro. É. No mundo inteiro nós temos o pessoal dos Estados Unidos, de Nova Iorque, o pessoal de Portugal, do Japão, que assiste o nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.